A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz-os por Cristo escolhidos Sereis para a glória de Deus Cristo vos quer revestidos Das santas virtudes dos céus A Deus e a Cristo Senhor Devemos consagração Respeito, honra, profundo amor E eterna veneração Jovens que seguem o Mestre Em sua existência terão A providência celeste E prosperos neles serão A Deus e a Cristo Senhor Devemos consagração Respeito, honra, profundo amor E eterna veneração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL